Olá mamães, papais, criançada, eu sou a locutora e apresentadora Carol Oliveira e eu estou aqui em nome da Águias da Comunicação e da Celebre Produtora para agradecer a participação de todos no primeiro teste para o programa Mundo Mágico do ator mirim de São Paulo, Igor Nascimento. A primeira seleção com crianças foi um sucesso. Nosso muitíssimo obrigado à participação de todos os artistas mirins e o apoio de suas famílias. Obrigado também ao ator Dani Guto, à atriz Flávia Martins, ao Sítio Serimbura pelo Espaço Aconchegante, à turma do Pambolé, ao DJ JC, ao Mágico Atos, a Andréia Bonecas Artesanais, a Renata Festas e a Lu Vaz Cabanas. Dia 26 de agosto tem mais e com muito mais atrações. Você não pode perder!